mas o Banco Central é o seguinte apesar de você não dar crédito como você vai ser administrador diante de N fundos de crédito você precisa ter um diretor estatutário de risco robusto aqui dentro do grupo para tomar conta do conglomerado financeiro que vocês estão montando agora porque como corretora e como gestora você não tem Banco Central agora você vai ter Banco Central então era Banco Central CGM, Anbima era tudo junto e misturado ao mesmo tempo e aí nesse momento o CEO do banco ele já sabia que eu estava querendo novos desafios foi a Fortaleza um dia o cara ia conversar contigo, bora aí foi a Fortaleza e aí me fez uma proposta efetivamente para virar o diretor sócio diretor estatutário do grupo tomando conta da parte de crédito e risco do grupo todo a sede do grupo do banco era era Curitiba a sede da corretora e gestora era São Paulo aí ele disse não, eu queria que você fosse para Curitiba aí ele disse hum você vai tirar de Fortaleza vai para Curitiba vai trocar 11 meses de sol por 11 meses de frio no ano aí complica não vai funcionar aí ele disse São Paulo pode ser pode até ser mas vamos fazer o seguinte como você já opera com Curitiba e São Paulo você já tem videoconferência e tal você já está acostumado deixa eu botar aqui Fortaleza me deixa aqui em Fortaleza aí ele topa como é que a gente explica para o Banco Central isso? não, depois a gente vê mas me deixa aqui em Fortaleza aí ele topou na época eu só vou para São Paulo para Curitiba quantas vezes eu quiser mas minha base é Fortaleza eu não quero sair de Fortaleza e aí fiz um processo de uma conversa interna lá na SM para a saída passei ainda entre eu dizer que ia sair efetivamente saí foram 3 meses também para todo o processo de transição não ter nenhum problema passei todos os trabalhos contratamos pessoas para sair na boa e efetivamente em março de 2010 eu saí da SM foi o finzinho de 2019 sobre 2009 e começo de 2010 e aí saímos eu e mais duas pessoas que eu trouxe só comigo e começamos do zero efetivamente em uma sala em 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 Fortaleza para começar a área do zero criar a área a diretoria de crédito e risco do grupo Petro do zero não tinha área efetivamente o grupo tinha mais de 200 pessoas já nesse momento não tinha menos tinha umas 120 pessoas nesse momento e a gente tinha que botar o banco em pé porque tinha autorização então eu participei junto com a diretoria desde as especificações desde as escolhas de sistemas até a organograma de uma consultoria para botar um banco de uma carta de autorização até fazer a primeira TED todo o processo isso você não aprende na universidade não tem como lembra quebrando cabeça fazendo errando acertando então a gente botou um banco em pé em 10 meses 10 meses contratou 170 pessoas 150 pessoas em 10 meses e botou um banco em pé nesse momento em 2010 ele o grupo tinha uns 500 milhões sobre administração de fundos 500, 600 milhões mais ou menos devia ter tinha zero sobre custódia não tinha custódia ainda e devia ter uns sei lá 200 milhões sobre gestão efetivamente isso em 2010 e aí eu fiquei lá até 2016 até 7 anos atrás quando eu saí os 500 milhões o grupo cresceu a infraestrutura e tecnologia cresceu acho que eu nunca trabalhei tanto na vida nesses 6 anos e a gente saiu de 500 milhões de administração para 10 bi e meio em 6 anos 5 anos e meio mais ou menos a gente saiu de zero de custódia para 9 bi e meio e saiu de 200 milhões de gestão para 8 bi e meio em 6 anos aí o grupo virou um grupo de mais de 250, 300 pessoas espalhadas no era Curitiba São Paulo e Fortaleza nesse momento a gente tinha 20 pessoas já em Fortaleza 25 pessoas em Fortaleza tinha estrutura nossa já em São Paulo né Porto de Fortaleza e a gente cuidava tanto da parte de crédito das gestoras como tomava conta da área como tomava conta da parte de crédito da corretora conta margem empréstimo para cliente e tal assim como todos os fundos monitoramente todos os fundos quando a gente começou quando eu comecei lá a gente devia ter 16 fundos nem isso acho que 13 16 fundos de FDIC quando eu saí a gente tinha 130 FDIC então a gente estruturou mais de 110 FDIC em 6 anos então isso também vai ser difícil aprender sem ser fazendo muito fazejamento comitido entra pelo dedo não entra lento então foi um volume de trabalho gigantesco gigantesco mas nesse período é é houve um crescimento de pessoal né meu efetivamente de gestão de consultorias externas consultorias de grande porte pra poder você conseguir colocar tudo isso funcionando né você pode ter a boa intenção o bom senso e ideias mas às vezes você não consegue com o seu próprio time colocar tudo isso funcionando então aí a importância de trazer né conhecimento efetivo né real pra dentro de casa e colocar tudo isso pra funcionar porque afinal de contas você tinha Banco Central CVM Iambima IB3 né porque tinha a corretora os quatro efetivamente monitorando diuturnamente tudo que você fazia muita gente né muita gente então assim e a diretoria era estatutária você tinha responsabilidade pessoal né seus bens inclusive e e e aí a gente foi crescendo mas eu gosto de fazer negócio eu gosto de estar ali estruturando operações discutindo vendo oportunidades e criando oportunidades mas como diretor estatutária você fica 60% do tempo pelo menos ou 70% do tempo atendendo o regulador é muito chato entendeu porque ele quer falar com o doutor da área ele não quer falar com o funcionário da área então era escaladação do Banco Central escaladação do P3 escaladação do Ambien escaladação do CVM o tempo inteiro a gente tinha que ver São Paulo então isso foi ficando muito chato e uma coisa que eu percebi que assim como a gente era uma empresa de serviço a gente ganhava FII spread que eu estava acostumado a ganhar quando eu era na FEC ou no FIDIC não tinha era FII de serviço era taxa de gestão era taxa de corretagem e tal você vendo aquele monte de negócio passando na sua frente e você ganhando FII 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 a necessidade de negócio e aquilo foi alguns sócios começaram nós éramos principalmente cinco sócios e aí começou a ter uma divisão de estratégia divisão estratégica para onde é que ia realmente e aí nesse momento eu também decidi que era o momento de eu era sócio minoritário e aí eu decidi que era o momento de empreender efetivamente virar mais vamos dizer assim protagonista do processo e aí eu decidi em 2015 eu queria vender minha participação eu saí começar a montar negócios que eu tivesse uma liberdade maior para efetivamente atuar então esse foi o período que eu que eu fiquei na FACTORING e depois o período que eu fiquei na PETRA efetivamente